Isso mesmo, Natasha. Essa é mais uma oportunidade que a Assembleia Legislativa, por meio da Escola do Legislativo, está oferecendo à comunidade. E o professor Abel Mangabeira, que está aqui ao meu lado, é quem vai ministrar o curso de Matemática Básica. Professor, qual é o foco? O que vai ser abordado durante o curso? Bom, o curso de Matemática Básica é um curso voltado para qualquer pessoa que tenha vontade de destruir aqueles traumas, aqueles medos, fobias, que são naturais com a Matemática. Realmente, a Matemática é uma disciplina que assusta muitas pessoas e que muitas pessoas trazem essas dificuldades ao longo da vida. E esse é o momento de eliminar essas dificuldades, esse é o momento de aparar essas arestas, seja para você que precisa da Matemática para o vestibular, para o Enem, para concurso público, para cursar o ensino médio ou a graduação, enfim, qualquer um que necessite aprimorar as suas habilidades com a Matemática, está convidado para esse curso. Espero vocês lá. Então, vamos reforçar o convite. As aulas iniciam no dia 28 de novembro, é isso? 28 de novembro, segunda-feira. Ok, obrigada. Os interessados, então, têm que procurar a sede da unidade lá no Silvio Botelho, localizada na rua Solon Rodrigues Pessoa, 1313, unidos de documento com foto. O atendimento é das 7h30 da manhã às 10h da noite, sem intervalo para o almoço. Frisando que, lembrando que é gratuito. Eu volto com você no estúdio.